Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo da Velvet TV, hoje nós vamos falar do Serge Gainsbourg, principal compositor da música francesa, cantor, compositor, pianista, é um cara assim controverso, cheio das polêmicas e o maior artífice da chanson francesa. Podemos comparar como se fosse no Brasil, como se fosse uma mistura do Tom Jobim com o Chico Buarque com o Caetano Veloso, num cara só. Além da sua musicalidade, um fator preponderante dele são as letras, que ele fazia muitos jogos de palavras, trocadilhos, inclusive um dos fatores que as pessoas dizem dele não ser mais conhecido fora da França, foi que ele sempre permaneceu sempre no idioma francês, né? Ele adorava a Inglaterra, gravava na Inglaterra, mas assim, ele fazia questão que as suas músicas fossem sempre em francês, né? Apesar da sonoridade. Quando ele morreu, no início de 1991, um jornal francês estampou assim, né? Sérgio Esmort, e embaixo assim, bebeu cigarros demais. Isso o definia, né? Porque ele era aquele tipo de cara que sabe que ele acende um cigarro naquele cigarro que tá terminando. Tanto que tem essa biografia aqui, ó. Um Punhado de Gitanes, da jornalista Silvi Simons. Gitanes era a marca de cigarro preferida dele, né? O Sérgio, ele começou ainda nos anos 50 com o músico da noite, né? Pianista de bar, daí que vem esse negócio aí da bebida e dos cigarros, né? Esse aqui é uma coletânea que pega bem as coisas do início dele, que ele juntava muitas coisas de jazz, de música caribenha, de bossa nova até, com muita percussão. E ele começou a ficar mais famoso quando ele começou a ceder, a compor músicas pra cantoras francesas. Na época das Yeah Yeah Girls também, que era uma espécie de jovem guarda francesa, ele compôs pra muitas cantoras, como a tradicional, a Juliette Greco, e como a jovem, como a France Gall, né? Além de outras, de outras cantoras de sucesso. Esse box aqui é Mr. Melody. É um box bem bacana, que ele reúne todas as músicas que ele compôs para outros intérpretes, a grande maioria cantoras. É um box que pega coisas que ele compôs pra essas duas que eu já citei, pra Jennifer Kim, pra Swazald D. É um box que pega essa fase aí de hitmaker. As coisas mudaram a partir de mais ou menos de 68, com o disco Bon & Clyde, que ele dividiu com a Brigitte Bardot. E esse disco foi um baita sucesso, foi mais ou menos uma nova fase dele, como artista principal. Inclusive, curiosidade, que essa música Bon & Clyde, ela teve várias regravações, né? Inclusive, uma que a gente gosta muito aqui, que é a cover do Luna, que teve a participação no local, da Letitia Sadie, do Stereo Lab, que, por sua vez, é francesa, né? Que deu aquela legitimidade à gravação. No ano seguinte, 69, que ele atingiu o pico de popularidade com esse disco aqui, ó. A inglesa, nascida na Inglaterra, né? Mas radicada na França, a Jennifer Kim, que se tornou sua esposa, sua musa. E o álbum, com a GT Manuple, foi um sucesso no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde a música de conotação sexual causou furor, né? Inclusive, ela foi proibida pela censura federal de tocar, né? E de vender. Inclusive, na época, saía até algumas coletâneas e um compacto, assim como a versão cover. Gravaram aqui e tal. É até a versão acreditada à Nathalie e Serge, pra tentar driblar essa proibição da GT Manuple, que colocou o nome dele, né? No pop até internacional. E essa grande fase dele também culminou, em 71, com esse álbum aqui, que também tem parceria com a Jennifer Kim, que é a história de Melody Nelson. Que é essa aqui, inclusive, é legal, que é uma edição especial, que ele vem com CD a mais, vem com encarte bacana. E é um álbum conceitual. Bonito, né? O Serge, ele era um cara inquieto, tanto na vida como na música, ele gostava sempre de mudar, né? Sempre de fazer coisas diferentes, procurar novos desafios. E esse disco aqui, em 79, é um álbum de reggae, que ele começou a gostar bastante de reggae, e ele quis saber quem eram os melhores músicos de reggae, né? E eram o Sly and Robbie, baixista e baterista jamaicanos, né? Aí ele disse, não, quero gravar com esses caras aí. A gravadora o levou pra Jamaica, onde ele tinha as ideias, né? Pra gravar com essa banda de reggae, esse álbum aqui, Arms Etc. Inclusive, provocou uma polêmica na época, porque ele começava com a letra do hino francês, né? Da Marseillesse, e as pessoas acharam um assinte, né? Acharam um abuso, ele usar o hino francês numa música, ainda mais num disco de reggae. E é curioso que quando ele chegou na Jamaica, chegou pros músicos, né? Os Sly and Robbie, eles ficaram meio assim, com o pé atrás, né? Porque disseram, né? Poxa, mas a gente, somos uns caras simples aqui, a gente não conhece nada de música francesa, né? A gente não sabe o que vai fazer com esse cara. Aliás, a única música, pra não dizer, a única música francesa que a gente conhece é aquela GTM lá. Aí você acha que, ah, essa música é minha, os caras, pô, mas é sua, puta que legal, nossa, que som e tal. Isso aí quebrou o gelo, né? E teve a aproximação deles, e foi um negócio muito bacana. Inclusive, essa aqui, é a reedição desse álbum, pela que mudou a capa, né? É a reedição desse álbum, inclusive aqui ele tá no estúdio gravando, na Jamaica, e essa aqui, é a Rita Marley, que participou dos backing vocals, né? As I-3s participaram dos backing vocals, e essa edição dupla aqui, a ele aqui na Jamaica, essa edição dupla vem com segundos do CD, só de remixes dub e tal, é muito bacana. As sessões na Jamaica renderam mais um disco em 81, com mais material dessa fase reggae dele, inclusive essa capa aqui é muito legal, que ele com um disco, né? Um 45 atações, um compacto, né? Ele botando fogo no compacto, e acendendo o cigarro com o compacto. Inclusive, isso aqui me lembra de um caso curioso, que ele causava, sempre na TV, na TV francesa, uma vez em 84, ele pegou e botou fogo, numa nota de 500 francos, na TV, né? Em protesto contra os impostos, né? Contra os altos impostos na França. Aí foi um negócio que causou muita celeuma. E a curiosidade é que, recentemente, em 2019, o pedaço que sobrou dessa nota foi leiloada, e alcançou um preço de 6 mil euros, pra vocês verem como são as coisas, né? Nessa época aí, de anos 80, ele estava meio assim, com problemas de alcoolismo, e meio que virou assim, uma paródia dele mesmo. E ele ia sempre em programas da TV, e causava, né? Um fato bem, que as pessoas lembram bastante, que inclusive seria um dos momentos mais constrangedores da TV na França, foi em 86, quando, no mesmo programa que ele estava convidado, estava convidada também a Whitney Houston, né? Que estava assim, no início, né? Estava já estourando como popstar mundial, e ela estava na França, né? Divulgando, e ele pegou e começou a flertar com ela ao vivo, no ar, dizendo uns desgracejos, né? Umas coisas até impublicáveis, e o apresentador do programa, ele foi traduzindo pra ela, meio que dando uma maneirada, né? Dizendo, não, ele tá dizendo que você é muito bonita, só que o Sérgio manjava o inglês também, até falando, não, não, não foi isso que eu falei, não, eu disse, eu quero transar com ela, e a Whitney ficou chocada, né? E, mas daí os caras no programa deram aquele, passaram aqueles panos quentes lá, mas assim, se você procurar no YouTube, tá toda a sequência desse programa da TV. Uma coisa legal são os tributos que tem o Gainsbourg, assim, existem inúmeros, né? Esse aqui, por exemplo, é um deles, capa muito bonita, né? Tem o Franz Ferdinand, Cat Power, o Jarvis Cocker, o Partshead, o Michael Stipe, o Twickey, e existe também essa série aqui, do Mick Harvey. O Mick Harvey é o cara, né? O australiano, parceiro do Nick Cave, tanto no Birthday Party como nos Bad Seeds, e ele gravou esse álbum aqui, em 95, com versões em inglês de músicas do Gainsbourg. Tá certo que em inglês elas perdem um pouquinho da sonoridade, assim, mas ele conseguiu, assim, o máximo, assim, a chegar perto. E ficou muito bom, muito bacana esse álbum aqui. Tem participação da Anita Lane em várias faixas, né? Australiana também. Ela canta a Harley Davidson, que originalmente era cantada pela Brigitte Pardot, e também ela faz um dueto com o Mick Harvey na Bonnie & Clyde. Devido ao sucesso desse álbum aqui, dois anos depois, ele lançou esse outro aqui, o Pink Elephants. O Pink Elephants vem de um artítulo, vem de uma música do Gainsbourg, que fala, né, de... quando a pessoa tá num delírios tremens, um alcoólico, ele começou a ver Elefantes Corderosa. E essa aqui são... A maioria das músicas daqui já eram de sessões desse álbum, desse álbum, do Inpoxicated Man. Nesse aqui também tem participação da Anita Lane e do próprio Nick Cave. Eles fazem uma versão, eles fazem uma versão em inglês da Jeté Monoplie, que virou a I Love You Nor Do I e é um dueto do Nick Cave com a Anita Lane. Ficou bacana. Vale a pena essa série aqui de covers do Gainsbourg em inglês com o Mickey Harvey. E no começo de 91, todos esses excessos aí, né, cobraram a conta com um ataque cardíaco fulminante que matou o Gainsbourg, deixando assim uma obra enorme, assim, né, algumas vezes irregular, mas que nos seus pontos altos assim, chegou assim ao máximo. A casa do Gainsbourg, que era toda pintada de preto, era conhecida. Em Paris, as pessoas, os fãs faziam peregrinação, iam lá pra conhecer e quando ele morreu deram várias pichações, as pessoas foram lá pra se despedir, levaram flores, né, e entre uma das pichações se lia assim, Serge não morreu, ele está no céu trepando. Essa era uma das melhores definições que podiam ter tido sobre o nosso amigo, né. uma coisa que vale a pena, uma dica que eu dou, é um filme, uma cinebiografia que foi feita na França em 2010, que chama simplesmente Gainsbourg via Heroic. No Brasil, ele passou como o homem que amava as mulheres. É um filme bem legal, ele não tem aquele andamento linear, ele tem algumas liberdades no meio, assim, mas assim, ficou bacana, ficou um negócio original que foge um pouco do lugar comum das cinebiografias, né. O ator principal, Eric, esqueci o sobrenome dele agora, ele ficou igualzinho, assim, um cara que ele combinou bem a personalidade dele com o Gainsbourg e um detalhe trágico do filme é que a atriz que faz a Jane Birkin é a Lucy Gordon. Ela, entre o fim das filmagens em 2009 e antes do filme estrear em 2010, ela cometeu suicídio e não se sabe por quê, então, assim, tem esse detalhe mórbido de que quando o filme estreia, a atriz que faz a companheira dele, a Jane Birkin, ela comete suicídio, né, então, tem esse detalhe assombrando o filme, mas vale a pena, eu indico pra vocês verem. Agora, a gente chega naquela parte chata em que eu digo pra vocês curtirem o vídeo, dá aqui o seu like aqui embaixo e se não é inscrito no canal, que se inscreva. A gente tá de volta aí daqui a uns dias, vamos de volta com mais um vídeo. Valeu!